O PIX vai ser ou não vai ser cobrado? Essa é uma questão que tem sido muito debatido. Na verdade, hoje já existe uma taxação para o PIX em CNPJs. Então, dependendo do tipo de operação que você vai fazer, já existe um custo ao CNPJ no uso de transações relativas ao PIX. Agora, não, pessoa física ainda não paga nada relativo ao PIX nas transações. Porém, verdade, isso já dita até onde você imagina que o governo, seja ele atual, que tendencialmente é o governo mais gastador e que desde que foi eleito só coloca aumento de juros. Você acha que o PIX que movimentaria bilhões a nível, digamos assim, financeiro para o governo, você acha que isso é para ser impune? Acho que não, né? Na verdade, isso seria uma medida muito impopular. Mas eu acredito que medida impopular não assusta um governo de esquerda e que tende a ter uma centralização no quesito de economia. Eles querem arrecadar cada vez mais, mais, mais e mais, mais gastos públicos serem feitos. Então, até que a gente está com gastos públicos a nível de pandemia, sem ter uma pandemia. Então, assim, o governo em si acha que não teria medo de taxar PIX pessoa física. E eu acredito que isso provavelmente vai acontecer. Se não acontecer, é por medo de retaliação mesmo. Mas para quem recentemente taxou a Shein e taxou compras de até abaixo de 50 dólares, coisas que poucos países do mundo hoje têm esse tipo de taxação, então, assim, eles não permitem hoje você, pessoa física, comprar um produto abaixo de 50 dólares sem pagar uma taxação, trazendo para você um produto diretamente para você. Mas ele facilita muito a taxação para que empresas brasileiras comprem aquela muamba que você compraria e te vendam pelo dobro, triplo do preço que você pagaria. É uma situação bem complicada e contraditória. Então, o governo não teve medo da retaliação. E essa medida já foi aprovada. Só falta agora, só tem mais um veto presidencial para acontecer ou não. Então, a situação do PIX é uma situação bem controversa. Então, a gente está com um problema que o Banco Central pode deixar de ser mal, está aqui para ser uma empresa pública. Então, vai ter uma briga de narrativas entre os funcionários, entre pessoas interessadas nisso, entre o governo e entre a pessoa física, no caso, ou o povo. Vai ter uma briga de narrativas e muitas inverdades vão ser colocadas nesse período. Agora, a gente nunca vai saber 100% e tem 100% de ciência do que está acontecendo, mas já tem uma PL tramitando, referente a isso, a fazer essa alternância ali do que vai ser ou não o Banco Central. Eu, particularmente, independentemente de que lado que mostre, que eu vi o lado da direita mostrando que seria potencialmente favorável, eu não acredito muito em alterações que venham a ser favoráveis do lado político. Eu sinto bem sincero na minha opinião, eu, de aprovação política hoje, seja na Câmara de Deputados, Senado, enfim, tudo o que eles tendem a fazer, fizeram nos últimos dois anos, para mim é lixo. A maioria das coisas que eles têm feito, digamos assim, sempre tem um lado que a gente tem uma perda possível, o povo. Então, eu não vejo com muita boa fé essa mudança dessa PL de mudar de autarquia para uma empresa pública. Eu não vejo assim, ah, por que mudaria isso e por que isso seria muito favorável. Eu não vejo como uma vantagem absoluta. Em geral, dizem que vai ter uma diferença que alguns funcionários vão acabar migrando da questão seletista para a questão CLT. Mas eu não, enfim, eu vejo no geral, eu vejo que vai ter alguma coisa que vai sobrar para o povo depois. E sim, eu acredito que o Pix em um dado momento vai acabar sendo taxado. Infelizmente, eu sou totalmente contra. Falou em aumento de impostos, eu vou estar sempre em direção contrária. Não gosto. Hoje em dia a gente já tem mais de 2 trilhões de impostos oferidos aí ao ano. O governo que vai aprender a gerir com isso e que vai cortar custos e gastos. E se não consegue cortar custos e gastos, então, meu por favor, pede licença, pede para sair. Porque quando você, pessoa física, tem um aumento de custos e gastos, você fica endividado. O governo fica endividado, o que ele faz? Rola a dívida, imprime dinheiro, faz zoeira. E a gente que se lasca. A norma do governo tem controle de gastos também. Se a gente tem controle de gastos em casa, eles têm que deixar de ser vagabundos, ter controle de gastos e boa administração pública. E esse é um fato que eu entendo por certo aí. Infelizmente, eu acho que vai dar porcaria. Obrigado. Obrigado.